A gente está muito feliz de estar podendo trazer mais informações do setor elétrico de uma forma fácil. Acho que o importante do documentário é mostrar que assuntos complexos podem ser traduzidos de uma forma fácil e didática para as pessoas entenderem. Eu acho que o projeto de ameaças do céu tem essa missão, não só de alertar para essas mudanças climáticas que estão acontecendo e como elas impactam o setor elétrico, mas também tem um papel importante no sentido de educar a sociedade como um todo a respeito de um problema. A nossa vida, vamos dizer assim, depende de entender o que vai acontecer com o clima. Então, monitorar todos os aspectos do clima e, em especial, num país tropical como o Brasil, com muitas tempestades, muitas descargas elétricas, é essencial para todos os setores. Com o passar do tempo, nos últimos anos, a gente tem identificado eventos climáticos cada vez mais severos. Mas o setor elétrico, a robustez do setor elétrico, está respondendo à contenta. Novas propostas, o planejamento mais adequado para essa nova realidade tem sido implementado e a população, de certa forma, ainda pode contar com o sistema com altíssima confiabilidade. Forte. Legenda Adriana Zanotto